Uma vida levada com tudo que não pode ser Eu andei muito tempo assim, carregava aqui dentro de mim Um velho eu, mas morreu hoje vivo pra Deus Sei que não sou ninguém pra dizer o que faço Quem sou eu pra bater no meu peito e dizer que sou eu Quem sou eu pra bater no meu peito e dizer que sou eu Nova vida com Cristo agora mudou meu viver Podes crer, mudou sim Já não mora aqui dentro de mim Um velho eu, mas morreu hoje vivo pra Deus Sei que não sou ninguém pra dizer o que faço Quem sou eu pra bater no meu peito e dizer que sou eu Quem sou eu pra bater no meu peito e dizer que sou eu Nova vida com Cristo agora mudou meu viver Oh, descrevo tão sim Já não mora aqui dentro de mim Um velho eu, mas morreu hoje vivo pra Deus Sempre que não sou ninguém pra dizer o que faço Quem sou eu pra bater no meu peito e dizer que sou eu Quem sou eu pra bater no meu peito e dizer que sou eu Quem sou eu pra bater no meu peito e dizer que sou eu